Bom, estamos ao vivo. Boa tarde a todas e a todos que já estão com a gente por aqui. É um prazer estar iniciando aqui a nossa segunda mesa, desse segundo dia de colóquio, a mesa de filosofia contemporânea. Bem-vindas a todas as participantes, as apresentadoras da mesa, Beatriz, Heloísa, Carolina, Simônia, Rose. Para quem não me conhece, eu sou Amanda, sou doutorando em filosofia aqui da PUC Paraná e eu estarei mediando essa mesa com vocês hoje. Nós faremos da mesma forma, no mesmo formato que a mesa anterior. Cada pessoa vai apresentar a sua fala. E no final, nós entraremos então no debate, onde a gente vai ler algumas perguntas, as perguntas que vocês forem encaminhando aqui no chat e os comentários. Então, a primeira apresentadora é a Beatriz Beccari. Ela é estudante de doutorado, é doutoranda em filosofia na Universidade de Ferrara e aqui na PUC Paraná, é joint PhD, né? Ela pesquisa no programa de filosofia transcendental. As áreas dela são história da filosofia, filosofia transcendental, Wittgenstein Schopenhauer. Eu vou transmitir a fala dela aqui para vocês, vou compartilhar na tela, que ela vai apresentar em inglês. Vocês já estão vendo a apresentação? Você deve só me confirmar? Ok. Ok. Então, na medida que a Beatriz for apresentando, eu vou passando aqui para vocês acompanharem. E a fala dela se chama A Movement of Thought, Wittgenstein and Schopenhauer, o movimento de pensamento, Wittgenstein Schopenhauer. Beatriz, te passo a palavra, boa apresentação. Thank you very much. Good afternoon to everyone. I'm very pleased and honoured to be here presenting at this amazing and interesting event. Thank you very much for having me here. I'm going to read a short paper that will be in English, but as you see, it has been translated by the organiser, so thanks again also for this for these things. So I'm going to start and this short paper is divided into five short sections and I'm going to outline some moments of my research on Wittgenstein and Schopenhauer. And so they influence the Schopenhauer's influence on Wittgenstein's thought. So the first part is called Schopenhauer in Vienna, and I'll start with a quotation. Whoever produces a really great thought is, at the moment of its conception, already aware of his connection with the generation to come. He fast feels the extension of his existence through centuries and so lives with posterity as well as for it. End of quotation. When Schopenhauer bookmarked this passage for Parerga and Paralipomena, it is very likely that he was still hoping to belong to this group of great thinkers. In fact, it was precisely this double volume that gave him the long-awaited fame for the last nine years of his life. But there is a time and place in which the scenario of the quotation seems to have been realised, in which Schopenhauer not only seems to have lived for that posterity, but also seems to have relived in it. And I am referring to the late 19th and early 20th centuries Vienna. The diffusion of Schopenhauer's philosophy in various artistic and intellectual spheres and disciplines made him a fashionable thinker in the Vinnesian cultural circles, more than in university lectures. This fame came at the delicate and critical phase of the Austro-Hungarian Empire, which, despite the cultural flourishing, was already seen its end in the background. The crisis marked the point of no return for the fate of the empire, whose internal socio-political instability would soon lead, together with the precariousness of the international framework, to the First World War. The political class represented by a certain section of the bourgeoisie and nobility, the class of fathers, was radically opposed by the sons, the intellectuals of a younger generation, who denounced the formers for the form of hypocrisy. This intellectual dissent, and let us think about the secession movement, for example, operated in the sphere where such hypocrisy was not acceptable. And it was that of art and morality, art in a broader sense. And this was conceived as the relevant revelatory realm of the words of authenticity, in which even the most disturbing aspects of life found a place and had to be expressed against taboos and social censorship. Bishop's recent contribution on the reception of Schopenhauer in Fin de siècle Vienna describes it in terms of an affinity played out in Schopenhauer's proposal to investigate the depths of one's own character. Here, the terrible essence of the will is reflected light in a mirror, and the Viennese thinkers and artists took up the invitation to self-analysis and self-criticism, providing a both individual and collective response. Hence Schopenhauer's presence in Vienna emerged as a natural theoretical background to support and motivate the reflection of an era ready to welcome him. And it was not a renewal in purely speculative terms advanced by a certain thinker, but rather a much more elusive and nuanced phenomenon, which was for this reason, particularly widespread. Bishop reviews Schopenhauer's impacts on music, on Freud's theories of the psyche and psychoanalysis, on the conceptions of the sexist and a certain misogyny advanced by Weininger and Sacher Masoch, on visual art with Klimt, on literature with Krauss, Hoffmanstahl, Schnitzler, Kassner, and Broch, and on philosophy, where he mentions Mautner and Wittgenstein. Section two, Wittgenstein's Vienna. In section devoted to philosophy, Bishop's main reference is Janik and Tullman's Wittgenstein's Vienna. In this text, Schopenhauer's thought assumes an important role for the understanding of the cultural season of which the Tractatus, Logico-Philosophicus, and in general Wittgenstein's philosophy, is to be understood as its peculiar product. In fact, the book advances an interpretation of the Tractatus and of the figure of Wittgenstein that contrasts with the Anglo-American one, which tended to consider Wittgenstein's philosophy as a mere contribution to logic and philosophy of mathematics. These readings had an exclusive focus on the relationship between Wittgenstein and Russell, Frege, and more. According to Janik and Tullman, this tendency has, I quote, overshadowed everything else in Wittgenstein's cultural origins and intellectual concerns. End of quote. An aspect is that the Cambridge environment did not grasp even when Wittgenstein was teaching there. So this book, which dates back to 1973, is part of what can be defined a pro-continental line of Wittgenstein interpretation that, starting from a cultural historical analysis, aims to underline the complex reciprocal interaction of elements, the socio-political condition, the aims and concerns of art and science, the problems of philosophy, and so on, in which Wittgenstein was immersed as a man and philosopher. In particular, the two authors extolled the importance of Wittgenstein's personal attitudes towards moral, questions, and value, which led him to formulate questions that Trattatus tackles. In fact, Wittgenstein's belief was that he had definitely saw them, as he clearly stated in the preface of the book. This made it possible for him to include in the final part of the book, that deals mainly with logic and language, some propositions engaged in moral themes. By placing the questions and the answers in Wittgenstein's Viennese context, the Trattatus' last proposition lose some of their mystery and regain the rightful importance against the lack of consideration of the analytical interpretation. This is, of course, Janik's and Tullman's view. And the main thesis of this book is, in fact, that the Trattatus should primarily have an ethical interpretation, although this aspect is closely connected with the considerations on logic. In the formulation of Wittgenstein's questions and his elaboration of answers, Schopenhauer's philosophy appears in a double form, in his individual acquaintance with Schopenhauer's thought, and in Wittgenstein's Viennese Schopenhauerian Weltanschauung. So, part three is Wittgenstein reading Schopenhauer. Around 1905, when Ludwig was 16, his sister Margarete recommended reading the word as will a representation in the hope that it would allay his existential doubts. It is not necessary to duel on the circumstance that, among the many books of the history of thoughts, it was Schopenhauer's one to be chosen, and that in the meantime, Wittgenstein's family promoted secessionist art and hosted debates and conversation with the exponents of the Viennese culture. Nor can it be argued that this reading was the event that marked the fate of the philosopher Wittgenstein was to become. Nevertheless, the book must have left a mark if, when Wittgenstein was on the Eastern front and faced the constant risk of death, he dueled with the word as will and representation during the sporadic moments in which he was able to think. As the notebooks attest, and as the Tractatus himself does as well, from the 11th June 1916 onwards, Wittgenstein wrote reflection on the role of the subject in the world in relation to knowledge and ethics, on the will, on the meaning of life, on religious feeling, on the contemplative perspective of subspecie eterni, on the ineffable and the mystical, entering into a sort of dialogue with Schopenhauer's instances and images. The fact that ethics is an important matter for Wittgenstein is not only ever on the philosophical reflection, but it emerges also from the collateral private material, namely the letters, notebooks, and conversations reported by colleagues and friends. In Bishop's concise indications of the points of contact between Schopenhauer and Wittgenstein, it's clearly stated that two directions can be outlined in order to explain the influence. That of philosophical content linked to the issues included in the Tractatus and that of an affinity of views. For example, the value assigned to music and the anti-academic approach defined as ethical existentialist by Bishop, through which philosophy was experienced by both authors as a task, a vocation, and not a profession. Now, let's go on with part four, a Schopenhauerian Weltanschauung. Janik and Tulmin identified the reason that made Schopenhauer an offer welcome into the Viennese Weltanschauung, that is, the separation between the sphere of facts and the sphere of values. The formulation of this fracture results from the revision of Kantian criticism operating above all in the field of ethics. I quote here Janik's and Tulmin's book, Schopenhauer's attack on the scholastic residue in Kantian thought fast terminated in a move which makes morality immediately dependent upon feelings and intentions. The sphere of facts and the sphere of values, which in Kant were distinct by no means separate, come to be separated widely in the philosophy of Schopenhauer, end of quotation. Here we touch upon a fundamental theme of Schopenhauer's philosophy, which take its first steps precisely in criticising Kantian philosophy. And in fact, Schopenhauer dedicates the appendix to the world as well as representation to this critique, providing the reader with a propedeutic for approaching his own fault. The fourth book of the world as well as representation, devoted to the treatment of ethics, begins by presenting it as the most serious topic in so far as it expresses the aspect of the world that might well prove to be the most important of all. And I'm quoting some words of Schopenhauer. As such, ethics must not consist of prescriptions since philosophy is, according to Schopenhauer, always a theoretical exercise, even when addressing the human actions. So the term practical that is usually related to moral reflections does not entail any real impact on facts. Dead concepts do not resolve the issue of the worth and worthlessness of an existence, where salvation or damnation is in question, Schopenhauer says. And he is also keen to specify what that virtue is as little thought as genius. So virtue is to be found in compassion, that is an experience that goes beyond any capacity of an adequate representation, since it spreads immediately in the sentiment of sharing the pain of the existence, hence the same metaphysical essence, with other human and non-human beings. Only sense and mystics embrace a life of self-denying, since individuality is the main obstacle, and individuality comes from the transcendental and theoretical framework of representation. It is an insoluble fracture between subject and object that every being endowed with reasoning experiences. I skip a little bit to save time. This fracture can be amended with a temporary release from transcendental forms of reason, that is representation. And this occurs often in an unexpected way through compassion, that is the area of morality, and the contemplation of art, that is the area of aesthetics. And these are the two dimensions that reveal the momentary possibility of seeing the word according to an authentic and essential totality. During these moments, the distance between subject and object disappear as soon as the use of representation does. Hence, the word can be seen in a different truthful way. And this is a dimension that cannot be explained and accurately described by words and concept. Yet, this is the sign of its authenticity. So let's go to the silence at the end of the Tractatus. Of course, I cannot read all the Tractatus, but this is, of course, the connection. Along the lines of what I would call Schopenhauer's particular primacy of the practical, Janik and Toulmin plays two other authors who were appreciated in Vienna and by Wittgenstein. They are Kierkegaard and Tolstoy, who in turn were influenced by Schopenhauer. Janik and Toulmin write, and here I quote, although the historical continuity from Kant's ethical philosophy to Tolstoy's stories is neither complete nor direct, there is a certain logical development set in motion by Schopenhauer and completed by Kierkegaard, whose final outcome, as we can observe with the wisdom of insight is best exemplified in Tolstoy tales. What began as an attempt to chart the limits of reason in all these various spheres of activity ended in an outright denial of the validity of reason within the realm of values. So the attempt to set limits to the scope of the reason resulted ultimately in the assertion that values, morality and the meaning of life can be discussed only beyond the frontiers of rational thought within the sphere of affectivity by indirect means only. In this respect, all the men involved in this development had a natural appeal to a generation of Viennese thinkers, artists and social critics who found themselves as a class alienated from the values of the society in which they lived. End of quotation. And here I go to part five. That is studying the influence. There has been a lot of studies on Schopenhauer's influence on Wittgenstein philosophy, and they are affected by typical exegetical difficulties linked to Wittgenstein's philosophical style, which is far from being a self-explanatory and tends not to credit sources and references. Thus, a persistent integration with private biographical materials and nachlas notes, as well as indirect evidence is required. And among this material, we find, for example, a very unusual note dated 1933 and published in Culture and Value, with a list of thinkers that have influenced him and have invented line of thought, which is Denk Bewegung in German. And this is a movement of thought, the title of this paper. And here we find also Schopenhauer's name. What is noticeable in these studies is that most of them have concentrated and limited themselves to the so-called early Wittgenstein, that is the Tractatus. And this is understandable, given the actual textual possibility of supporting the investigation, a circumstance that gradually fades and disincentives research. However, this should not exclude the possibility that Schopenhauer's influence was exerted on the so-called late Wittgenstein, even though this phase presents the overcoming of the transcendentalism of the Tractatus, to which Schopenhauer's influence is normally linked. So following the path of Schopenhauer's influence and his Denk Bewegung, I believe there is the chance to support a continuity in the reading of Wittgenstein's philosophy, as Glock suggested in his Schopenhauer and Wittgenstein representation as language and will back in 2009. And the perspective of the Viennese Schopenhauerian Weltanschauung promoted by Janik and Thulmin almost 50 years ago comes to the aid. So my research therefore follows Janik's and Thulmin's analysis and their identification of a Schopenhauerian philosophical line that nourished the Viennese reflection in which Wittgenstein should be included. In the light of this overall perspective, which I propose to understand as the Schopenhauerian primacy of the practical, my aim is to retrace the points of contact between the two philosophers, considering what has been presented over the years, and to concretely assess the possibility of ascribing Wittgenstein to this movement of thought. So this implies on the Schopenhauerian side, a preliminary study aimed at the role and consequences of the critique of Kantian ethics in order to address and renew the analysis of the influence of Wittgenstein. And on the Wittgensteinian side of the work, the study will retrace the itinerary of his philosophy, starting from the tractators to examine the terms of permanence of the Schopenhauerian reference, especially regarding his attitude and attention to ethics and aesthetic issues, aesthetic in the sense of artistic, the artistic sphere. So that's it. Thank you very much. Thank you, Beatrice. Thank you again for your interest in submission. We were, I'm sure, very pleased to hear you. And I think it was possible for people to accompany you by the text. Ah, só reforçando, gente, que vocês podem fazer perguntas ou em inglês ou em português, e nós traduzimos ao final para Beatrice, quando entrarmos na etapa de perguntas. E agora vamos para a fala, então, da Caroline, Caroline Feltz-Pajewski, se eu pronunciei corretamente. Eu vou apresentar a Caroline para vocês. A Caroline é graduada em Filosofia pela UFPR, Universidade Federal do Paraná. É mestranda em Filosofia também pela UFPR, sob orientação do professor Leandro Cardin, na linha de pesquisa História da Filosofia. E a Caroline vai nos falar sobre o conceito de História em Merleau-Ponti. Caroline, te passo a palavra. Boa apresentação. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Oi, eu sou a Caroline Carodini. Eu formei em Filosofia da Universidade no ano passado. A pronúncia do nome foi correta, pode ser parecida também, mas poderia ser também para ser. E no final da graduação eu já vim estudando no Filosofia, a minha Filosofia foi sobre o conceito de liberdade, na fenômeno de percepção. Liberdade é escrita e profilosofia sempre motivada e que ainda é um conceito bem importante para a pesquisa atual, que eu espero conseguir apresentar para vocês a minha fala. Então eu pensei em algumas informações bem gerais, antes de entrar no tema da minha pesquisa, que é sobre o Merleau-Ponti, um filósofo francês, nasceu em 1908 e faleceu em 1961, e ele fez parte do movimento fenomenológico e existencialista dos anos 1940 e 1905. Esse período fenomenológico e existencialista eu tive como primeira fase da sua filosofia, é sobre ela que eu escrevo a minha pesquisa, e o que caracteriza essa fase, principalmente, é a tentativa que se plantar as relações entre natureza e consciência, entre o corpo e o mundo, fora das alternativas clássicas, que se resumem para o Merleau-Ponti, de modo, de um ponto de vista subjetivo e outro, puramente subjetivo. Bem grosso modo, esse ponto de vista objetivo seria aquele presente nas ciências do Merleau-Ponti, que acabam no limite concebendo a mesma consciência como uma parte ou uma coisa do mundo, o corpo, portanto, como um fenômeno capaz de ser explicado por relação de causa e efeito, enquanto que o ponto de vista subjetivo seja mais próximo à filosofia, ou aquelas filosofias que o Merleau-Ponti chama de filosofias reflexivas ou da consciência, e que concebem o sujeito, cada uma ação maneira, como constituinte do mundo. Para o Merleau-Ponti, essas duas atitudes, ou essas duas maneiras de conceber as relações entre o dentro e o fora, seja uma filosofia ou uma ciência, foram fundadas pela distinção cartesiana entre os cogitões e resistência. E o meio pelo qual o filósofo tenta superar essa dicotomia é pelo conceito de temporalidade, pelo qual ele identifica o tempo e o sujeito. É um projeto que ele mesmo reconhece, que cai no intelectualismo, que pretende ser superado, mas que também não foi completamente abandonado, mas foi formulado durante toda a intelectual e filosófica dele. As duas grandes obras em que esses temas foram desenvolvidos são a Estrutura do Comportamento, de 1938, e a Fenomenologia da Percepção, de 1945. E é também a partir delas, das duas obras, mas não só, que eu me devia estudar o tema da história no Merleau-Ponti. Indicando um pouco da metodologia que eu pretendo entregar na minha dissertação, eu entrei em um programa de mestrado no começo desse ano. O contexto histórico ou historiografia é parte fundamental da reflexão filosófica acerca da história do Merleau-Ponti. Acho que a data de publicação, sobretudo da fenomenologia, é bastante significativa, uma vez que são os acontecimentos no início do século XX que tornam irremediável para o filósofo a reflexão acerca de Uten, e que revelam isso que o Merleau-Ponti vai dizer ser o peso histórico dos acontecimentos. A reflexão sobre outros, sobre a história, que para eles serem possíveis do ponto de vista das filosóficas da consciência. A partir daqui, minha apresentação vai ser o sentido de apresentar, lembrar de muitos conceitos que eu entendo como fundamentais, para se entender isso que o Merleau-Ponti chama de história existencial, como fenomenologia da percepção, e que são os conceitos de consciência encarnada, ou sujeito concreto, temporalidade e liberdade motivada. Em realidade seria temporalidade o conceito fundamental para entender a história, que o Merleau-Ponti tem sempre caráter coletivo e é essencialmente aberto, porque é justamente pelo tempo que isso dá a encarnação da consciência do Merleau-Ponti, e pelo tempo que a liberdade nunca sem motivos, mas sempre retomada de uma situação dada ou de um sentido propriamente dado. Quanto ao problema propriamente que o Merleau-Ponti, a intenção é responder-se, apesar de serem várias as formas pelas quais a história é apresentada, os diferentes textos que compõem a primeira fase da filosofia de Merleau-Ponti, se é possível identificar o fenomenologia entre elas e se é possível verificar o vínculo do conceito da história com as categorias fundamentais da fenomenologia Merleau-Ponti. Isso porque os textos em que a questão da história aparece, para a linguagem já citados, na estrutura do comportamento e na linguagem da percepção, são vários, vários deles são um diálogo com a filosofia da história mexista, também com Maquiavel, e são várias as definições da história nesses textos. Como exemplo, eu coloco aqui algumas formas pelas quais a história é apresentada durante o período, que é de 1940, que são o movimento de criação e dissolução de formas estáveis, meio transnatural, produto e meio da liberdade, trabalho e nome, luta e introdução de sentido e não sentido. Ainda que não constituem três e contradições, acho que é fácil ver como, na maioria das vezes, esses termos fazem referência na produtividade humana, eles também não indicam alguma unidade numa forma de utilizada e um vínculo imediato com a sua fenomenologia. Porém, uma vez que parecem reunir a especificidade da condição humana, de criação de meios e situações comuns uns com os outros, criação que, ao mesmo tempo que demanda uma situação dada e também origem o escapamento dela, entendemos que a data compreensão do conceito de história em meu pontiano passa pela sua inserção no quadro teórico da fenomenologia e reenvia, portanto, a compreensão de conceitos fundamentais, como de sujeito concreto, consciência encarnada, temporalidade e liberdade motivada. Justamente porque, então, a história se refere a esse sujeito que a atuação no mundo coletivo será da mesma forma pela qual é descrita a experiência vivida do indivíduo, isto é, nos termos de retomada de uma situação dela. Em Guerra Aconteceu, eu tinha publicado novas cenas e nocentes, indicando o erro de se considerar o mundo como uma soma de consciências, cada qual livre independente umas das outras, o meu pontista escreve no assunto. Acostumados desde a nossa infância a manipular a liberdade a viver uma vida pessoal, como teríamos sabido que essas eram aquisições difíceis? Como teríamos aprendido a engajar nossa liberdade para conservá-la? Uma das primeiras vezes que a questão da história aparece no fenômeno mundial da percepção é com o meu pontista negando que o seu curso sentido sem a expressão de uma razão ou providência criadora, seja ela humanente ou transcendente, e também negando que ela seja um fato ou objeto com o sentido que poderia ser descrito ou desvelado a partir de eles. Aqui, a gente geralmente recusa daquelas concepções intelectualistas, por um lado, a referência do meu meu pontista é diretamente com as histórias universais como Kant e de Riga, sobretudo Riga, e também das interpretações realmente objetivas da história do outro lado. Então, longe de se constituir um esforço de libertação da natureza, a história do meu meu pontista e do seu de São Natanos, que é uma comentaria importante que me pesquisa, não é a captação de um novo objeto, mas de uma nova estrutura do tempo. O tempo indignado são propriamente um ano, tempo próprio quanto sujeito, que instaura um campo onde há um lugar para imprevistos e acasos. Dessa forma, entendido como um movimento único que cria formas estadas e as de sol, ou então como trabalho, produtividade e essencialmente humana, a história parece depender de uma temporalidade que se define pelo poder do sujeito se relacionar não só com o meio atual, mas com o possível. Esse relacionamento do sujeito em relação a esse meio possível está lá na estrutura do comportamento, e a Mariana Schau interpretou isso como relacionamento com o ausente, com quem que já não é mais, com quem ainda não é. É na estrutura do comportamento que a ordem humana, também a ordem simbólica, vai ser entendida não só como a possibilidade de criação, como a possibilidade de superar as estruturas criadas para criar outras. Especificidade pela qual o humano, situando o contigo, toma posse de um tempo e de um espaço indefinido. Muito brevemente, matando a maneira medida da percepção, o capítulo da temporalidade descreve a dialética entre o tempo constituinte e o tempo constituído, sendo o primeiro responsável pelo enraizamento do sujeito no mundo. Também chamado parte de russa de campo de presença, trata-se ele do destopramento do tempo constituinte das três dimensões do tempo numa natureza que, sem o olhar humano, é para mim o contigo uma plenitude que não comporta mudanças ou indiferenças, que constitui a situação dada, que não é vivida, contudo, passivamente pelo sujeito. Já o tempo constituído refere-se ele à retomada dessa situação, feita pela existência pessoal, a existência da consciência ou ainda, como no ponto sexo humano, da natureza pensante, que não se faz, contudo, sem seu enraizamento na natureza e a ela retorna na forma de ser sedimentada. O dialético entre os dois movimentos de temporalização representa ainda o embaralhamento do que se entende por natural na existência humana, uma vez que, dotado do poder de reformas dos estímulos exteriores e pelo trabalho em diversas próprias construções e produzir outros, novos objetos, novos meios ou novos ciclos de comportamento, a consciência encarnada de um sujeito concreto, embaralha a definição do que é natural e do que não é. Eu cito no mundo contínuo, que é na analogia. O equipamento psíquico-fisiológico deixa abertas múltiplas possibilidades, e é que não há mais, como no meio dos instintos, uma natureza humana dada de uma vez por todas. O uso que um homem para do seu corpo é transcendente em relação a esse corpo enquanto seres simplesmente biológicos. No homem, tudo é natural e tudo é fabricado. De forma que a natureza e a história é uma relação quase que circular. Segundo Paulo Dupont, eu cito, só a história humana se os comportamentos se depositarem na natureza e nela se reificarem, se a produtividade humana se sedimentarem. Entendemos que Pascola evidencia até a relação dialética insistente entre os dois momentos do movimento de temporalização. A retomada de uma situação, ao mesmo tempo em que se constitui enquanto escapamento de uma lei existente, afirma-se em novo esse segmento. Cabe então o sujeito em sua vida pessoal ou o sujeito histórico produzir novamente o meio de sua liberdade, tendo se sedimentado como motivação da sua ação no mundo. Ou seja, por um lado, o fenômeno contínuo comportamento de vida finaliza. Ele aparece como essencialmente contingente. Por outro, se fazer histórico depende de sujeitos concretos que não a fazem a partir do mar. Ela se dá, pelo contrário, pela retomada de uma situação a qual os líderes coletivos podem afirmar um negar e transformando. É importante notar que a ação no mundo só pode se der pelo meio contínuo devido ao movimento de transcendência que é característico da consciência encarna. A transcendência ao movimento fundamental na existência humana e seu direcionamento ao mundo só saia de si, tornada possível pelo meio contínuo pelo corpo e responsável pela impossibilidade de se falar em subjetividade sem falar de seu enraizamento no mundo e de sua relação com os outros. Movimento de transcendência encontrado na motricidade como intencionalidade originária, a subjetividade não se constitui somente como direcionamento ao mundo natural. Se direciona, portanto, também ao mundo humano, no qual está a linguagem, a ciência, a religião e a sociedade. Esse direcionamento ao mundo, seja na vida particular ou coletiva, a fenomenologia da percepção quase não existente é sempre marcada pelas relações de motivação. A produção de qualquer liberdade não é possível para o filósofo sem o enraizamento prévio, sem uma dimensão de generalidade que será retomada e alterada. A liberdade motivada é um conceito desenvolvido no último capítulo do fenomenologia, sobretudo em diálogo e em contraposição à concepção certeana de liberdade, pelo qual o melopunti pretende que é a condição da produção de qualquer liberdade. Está em pensar em ressaltar que não há a produção de liberdade a partir de uma. Justamente devido à encarnação da consciência, que se insere no mundo pela percepção, que é basicamente o pés central do fenomenologia, e pelo qual o ato de significação, como melopunti, é sempre centrífico e centrífico, estando a origem do sentido nessa troca ou comércio entre o corpo e o mundo. Aqui eu entendo, a partir disso, que o conceito de história é interessante entender o termo geral do Clousey de Milopunti e seus primeiros desenvolvimentos, que é justamente aquele dos vínculos originários entre consciência e natureza, corpo e o mundo, que é onde se encontra para ele a origem do sentido e da experiência. Dessa forma, entendida como um dos produtos da liberdade humano, um dos seus trabalhos também como seu meio, a história, transitamente em raizamento na natureza, o escapamento, que é a capacidade humana de conferir um sentido novo se gerado a uma situação dada, e a segmentação está fundada pela união contínua existência. Encontramos, por isso, na origem da sua possibilidade, da história, a relação de comércio do corpo com o mundo, que confere a capacidade do sujeito de se orientar com relação ao possível. Assim, se a temporalidade exige a saída de si, o direcionamento que já não é mais e o que ainda não é, é somente por ela que pode haver história humana, segmentação e escapamento. Sem haver de natureza história um corte instante, mas que envia de um a um. E era isso. Obrigada, Caroline, pela sua fala. Obrigada. Ao final, retornamos aí com as perguntas e agora passamos para a Rose Morokawa. A Rose é atualmente doutoranda no Programa de Pós-Graduação de Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela realiza pesquisas sobre a natureza da experiência estética. Ela tem mestrado e graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná e graduação em Superior de Pintura pela Belas Artes. Ela desenvolve pesquisa em Estética e Filosofia da Arte com Interesse em Metafísica, Epistemologia, Filosofia da Mente e Filosofia da Percepção. Então, Rose, passo para você boa apresentação. Obrigada. Eu posso compartilhar a tela aqui? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, vou pedir para a Tainá, nossa responsável aqui, habilitar o compartilhamento para todos, então. Só um pouquinho. Desculpa. Desculpa. Eu não avisei antes. Nossa, imagina, imagina. Eu acho que ainda não está, por isso que eu comentei. Está aí na... Posso tentar aqui? Ah, está aberto já. Ela acabou de me falar mesmo. Está aberto. Vocês estão vendo? Já estamos vendo. Acho que eu vou deixar aqui... Vou deixar aparecendo assim. Então, eu vou falar sobre duas abordagens na filosofia contemporânea, sobre natureza da experiência estética. Eu estudo um pouco... Eu estudo exatamente essa questão, né? Só que um pouco mais voltada à questão da percepção estética, né? Pensando que uma experiência envolve percepção e uma relação entre o sujeito e um objeto, né? E quando a gente pensa em percepção, a gente também... Ou experiência, né? A gente pensa também em um caráter que é o caráter fenomenal da experiência, né? Então, envolveria uma relação com o objeto, envolveria um aspecto mais fenomenal. E um pouco eu estudo essas relações, né? Só que aqui, como eu tenho um pouco de tempo, né? Um tempo bastante limitado, eu vou tentar falar brevemente sobre duas abordagens recentes, né? A partir do século... A partir do ano 2000. Para tentar responder... Que tentam responder o que seria uma experiência estética, né? Uma tentativa de... Por alguns filósofos de tentarem caracterizar e elucidar esse conceito. Essa noção, né? De forma geral, assim, a gente tem uma noção do que seria uma experiência estética, né? A gente acaba ouvindo essa expressão ou falando, né? E a gente associa uma experiência com obras de arte, né? Ou coisas como paisagens da natureza, como, por exemplo, um pôr do sol. Então, de alguma forma, a gente tem uma noção do que são obras de arte e a gente tende a pensar a experiência estética como algum tipo de experiência que a gente tem quando tá numa relação de apreciação ou de percepção de obras ou olhando um pôr do sol. É uma expressão que passou a ser usada ou discutida mais no século XX, né? Antes disso, assim, na filosofia se discutia muito mais a experiência do belo, né? Desde o século XVIII até o século XX. Então, as questões se centravam especificamente numa propriedade estética, que é a propriedade de ser bela, né? Das coisas, tanto da natureza quanto das obras de arte, né? E no século XX começou a se discutir uma série de outras propriedades estéticas ou características estéticas das obras, né? E da natureza também. E quando a gente pensa em experiência estética, uma primeira questão que surge, né? É o que exatamente, né? O que faz com que uma experiência seja uma experiência estética, né? O que é que caracteriza essa experiência como estética, que é diferente de outras experiências não estéticas, né? Eu não posso explicar isso simplesmente com o uso do conceito estético, porque eu teria que explicar, então, o que é o conceito estético, né? Então, alguns filósofos tentam fazer uma explicação sem entrar numa discussão sobre o conceito, mas pensando um pouco a relação entre, essa relação entre o sujeito e certas características dos objetos, né? Eu poderia também focar, né? Alguns filósofos poderiam focar muito mais nessas características do objeto ou nos estados mentais desse sujeito que observa isso, né? Que tem contato com essas características, né? Mas, no geral, normalmente as explicações tentam, envolvem tudo isso, né? Envolvem propriedades que o objeto possui, envolve um estado de tempo, né? Um tempo determinado em que eu tenho essa experiência. Então, uma experiência é diferente de um julgamento, por exemplo, né? Ou uma percepção é diferente de um julgamento que eu posso fazer sem estar em contato com uma obra, uma... Normalmente, quando eu falo em experiência, eu falo em um contato, né? Um tipo, ou ao menos talvez com uma lembrança também, se eu pensar em experiência interna, né? Ao sujeito, mas normalmente uma relação com coisas do mundo, né? E um julgamento eu posso fazer sem ter esse tipo de contato, né? Sem ter percepção ou ter experiência. Então, quando a gente fala em experiência, a gente está muito mais próximo de uma discussão em relação à percepção de objetos mesmo, né? Só que, no geral, a gente tende a associar experiências estéticas a coisas que nos fazem, nos trazem determinadas reações, como sentimentos, apreciação, valorização, e prazer também, né? Só que essa, assim, talvez tradicionalmente, né? Desde uma visão, desde o século XVIII, talvez com Kant, uma visão de que a gente tem um tipo de experiência que nos destaca ou nos distancia do resto das outras coisas, né? Então, uma espécie de estado em que a gente está e que esse estado, ele não é, não tem fins práticos, né? Então, essa visão, ela é contestada a partir de 2000, né? Assim, um pouco numa discussão em que, do que eu estou chamando aqui, outros chamam de visão minimalista, né? Que tenta dar uma explicação, uma abordagem que tenta dar uma explicação para a experiência estética muito mais focada, tentando definir isso, né? Naquela, naquele direcionamento da atenção do sujeito a determinadas propriedades do objeto. Essas propriedades podem ser propriedades estéticas, formais ou expressivas, né? E a relação entre, interação entre essas características no objeto. Os defensores de uma visão assim, eles, eles tentam fugir um pouco problemas na filosofia, né? Problemas que estão envolvidos, por exemplo, em explicar o que que seria esse afastamento, né? Dos funções práticas, o que que seria essa relação de apreciação, de valor. Então, tentando focar, dando uma resposta mais simples, né? E também incluindo uma questão que seria de que aqui eu poderia ter, por exemplo, um valor instrumental associado a uma experiência sem que isso deixasse de ser uma experiência estética, né? E, tradicionalmente, uma visão que pensa em termos de um destacamento da realidade, um desligamento de fins práticos, se essa experiência tiver algum valor instrumental, se ela servir para alguma coisa, né? Ela, ela não seria uma experiência estética. Então, essa visão minimalista tenta dar uma resposta que se distancia, né? Desses outros elementos e tenta focar mais numa relação que o sujeito teria, não necessariamente de percepção, mas poderia ser também de percepção ou de atenção, né? Pode ser focada mais nos estados mentais do sujeito, mas pode ser também de uma relação de percepção daquelas propriedades, né? No caso do Carroll, ele exatamente, ele não fala que a abordagem dele é de percepção porque ele acha que tem obras de arte, por exemplo, que não são percebidas, e que, por exemplo, arte conceitual, que tem elementos que não são percebidos, mas, mesmo assim, eu foco minha atenção a determinadas características daquele objeto, mesmo que essas características sejam expressivas, expressão de ideias, e não necessariamente perceptuais, né? Essa visão, ela se opõe, então, a uma visão que seria uma visão chamada abrangente, que, principalmente, incluiria uma discussão sobre apreciação estética, né? Alguns vão chamar, que defendem uma concepção abrangente, vão falar diretamente de apreciação e não vão usar tanto o termo expressão, experiência estética, né? Mas outros vão tentar explicar, né? A noção de experiência estética mesmo como uma experiência, né? Então, não estaria ao nível de um julgamento posterior a uma experiência, mas seria uma experiência que, ao mesmo tempo, envolveria valor, valor da... uma valoração da própria experiência, né? E desligar... alguns daí vai variar bastante, alguns vão discutir que isso está desligada de fins práticos ou de valor instrumental, outros vão falar que isso pode estar tudo junto, né? Então, eu posso ter uma experiência que ela tem um valor em si mesmo, então, o sujeito valoriza aquela experiência por ela mesma, sem nenhuma outra finalidade ou sem nenhum outro fim. E eu poderia também dizer que existem outros elementos, mas que essa concepção, né? Diz que ela preserva uma intuição que nós temos, né? De que quando nos relacionamos, por exemplo, com obras de arte ou com paisagem da natureza, a gente aprecia isso, 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 de certa forma, é uma atitude... é uma experiência positiva, não é uma experiência negativa, não é que não possa ser negativa, mas, normalmente, a gente fala de experiências estéticas como coisas ao qual a gente dá valor, né? E que são experiências não facilmente esquecidas, não são experiências traumáticas, por exemplo. A gente está sempre falando num sentido positivo, embora não necessariamente tenham que sempre ser positivas, né? E, para quem defende essa concepção mais abrangente, está mais ligada à tradição estética, né? Então, que pensa numa experiência que é valorosa, né? Não necessariamente tem que estar ligada a uma definição de arte, né? Porque alguns teóricos da estética definem, tentam definir arte como objetos que são criados para que possam proporcionar experiências estéticas, né? Mas não necessariamente precisa estar ligada a uma definição, né? Pode não ter uma definição de arte em termos de experiência, mas pode simplesmente considerar que uma experiência estética pode ser produzida por obras de arte e que são experiências valiosas, né? Por isso que a gente tem uma relação com os objetos de arte, que é uma relação de dar valor, de guardar, de criar museus, né? De ir para o museu apreciar. Então, está muito mais forte, para essa concepção, muito mais forte esses elementos, né? Nesse debate, eu vou dar um exemplo que é debatido por essas duas concepções, né? Por vários filósofos que defendem essas duas concepções, do que estaria em jogo, então, nessas duas visões, né? Então, por exemplo, aqui um exemplo para a gente imaginar, né? uma certa situação e que eu tenho, que a gente tem dois estudantes que vão ter, tem uma experiência da, de uma pintura, né? No caso aqui, coloquei uma pintura do Picasso. Esses estudantes, eles têm o mesmo tipo de formação, né? Eles são estudantes que conhecem as mesmas coisas sobre esse quadro do Picasso, essa pintura. Então, mais ou menos o mesmo tipo de formação, capacidades cognitivas normais, né? E, assim, de acordo com cada teoria, vai mudar o que cada um deles, se cada um deles vai ter ou não uma experiência estética, né? Por exemplo. Então, nesse exemplo, se um dos estudantes vai lá experienciar a obra, né? Tem uma relação, vai ver a obra lá no museu, e tem uma relação de apreciação quando ele tá lá vendo, né? A pintura, em que ele valoriza aquela experiência, o prazer ou não prazer, mas aquilo que ele tá sentindo, aquilo que ele tá experienciando, pra ele ter um valor por si mesmo, né? Pela própria experiência. E um outro estudante também vai no museu, experiencia essa mesma pintura, só que, pra ele, ele tá tendo uma relação de experienciando aquela pintura porque, pra ele, isso vai trazer, vai fazer com que ele tenha uma capacidade maior de reconhecer traços da pintura do estilo cubista, né? Então, vai fazer com que ele reconheça melhor esse estilo, porque tá estudando isso, mesmo que o outro também esteja, né? Mas o outro tá apreciando isso de uma forma diferente. e o segundo tá, o outro estudante tá, tem um, tem um fim prático, né? Ele tem um, ele tá atribuindo um valor, um valor que é um valor instrumental pra ele, né? Que é melhorar a capacidade dele de discernir os elementos da pintura. Então, o Carroll vai defender que, por exemplo, os dois estudantes, eles estão dirigindo a atenção deles a certas propriedades do quadro, né? Seja reparando em detalhes ou não, né? Mas, assim, eles estão diante de uma mesma pintura, com a atenção direcionada às mesmas propriedades, cores, formas, né? E sabendo mais ou menos o contexto da pintura, tendo mais ou menos conhecimento da pintura. e, então, os dois vão ter uma experiência estética, algo que poderia ser chamado de experiência estética, né? E ele vai dizer que, bom, como tem essa relação com essas propriedades, ambos estariam tendo uma experiência. E ele dá esse exemplo pra mostrar, justamente, pra contrariar a posição que diz que não, né? Que seria, a abordagem, a gente diria que não, que apenas um deles tem uma experiência estética e o outro não. Por quê? Porque um deles tem uma relação positiva ou que tá tendo algum tipo de avaliativa, né? De valoração daquela pintura. Bom, e eu vou mostrar agora um pouco dessas respostas de forma um pouco mais específica, né? Então, para quem defende que... Opa, acho que eu voltei aqui, desculpa. Então, se ambos percebem as mesmas propriedades estéticas, né? Ou expressivas ou formais daquele trabalho, ambos têm a mesma experiência, né? Segundo, por exemplo, a visão minimalista. Agora, se alguém poderia, né? O Stacker, por exemplo, é uma pessoa que responde isso dizendo que eles têm, apesar de eles terem, esses dois estudantes, a mesma relação de percepção daquelas propriedades, de experiência daquelas propriedades, eles reagem a essa percepção, né? Eles têm reações diferentes do ponto de vista do sujeito, né? Um reage valorizando aquela experiência e o outro não. Então, por exemplo, o Stacker, para o Stacker, né? Um deles tem uma experiência estética e o outro não. Porque o outro apenas está fazendo um estudo ali, está tentando adquirir mais conhecimento, né? Apesar de estar experienciando as mesmas propriedades da pintura, né? E o... Por exemplo, também existem outras que discutem que ter uma... Valorizar aquela pintura por si mesma não significa que possa ter, ao mesmo tempo, um valor instrumental e um valor... Que seja um valor de apreciação daquela experiência, né? E, ao mesmo tempo, que isso sirva para alguma coisa, que isso não necessariamente tem que existir sem que a pessoa possa ter outras, né? Valorizar aquilo de outras formas também, né? Seja para adquirir um conhecimento, para... Porque está ali estudando aquelas pinturas cubistas, né? Ou para aprender a reconhecer esses traços cubistas, né? Então... Só que aí também tem, por exemplo, Weiseminger, que é uma pessoa que... Um filósofo que defende que somente... Não é que somente vai ter uma experiência estética, o sujeito tem uma experiência estética, se ele tem um determinado estado mental, né? No caso dele, ele vai dizer que esse estado mental é o estado que está valorizando aquela experiência por si mesmo naquele momento da experiência, né? Então, que seria uma posição mais extrema em relação à posição de que os dois estão tendo uma experiência, né? Então, um deles... Só um deles teria porque só um deles está em um determinado estado mental e que valoriza aquilo, né? Então, o valor que se dá a uma experiência seria o que determinaria se aquilo é uma experiência estética ou não. E... Existe uma posição, por exemplo, do Levinson... Acho que aqui é 16. Em 2016. Mas que tenta responder dizendo que só uma tensão... Só uma tensão direcionada a certas propriedades de uma pintura, por exemplo, isso seria apenas uma condição que é necessária, né? Eu preciso disso para ter uma experiência estética, mas isso é insuficiente. Isso definiria, né? Eu poderia definir que essa tensão é uma tensão estética, porque eu estou me direcionando a propriedades do objeto, de arte, mas que ela teria que envolver algo a mais, que seria essa resposta positiva por parte do sujeito, não é uma resposta ou afetiva, prazerosa ou avaliativa, e que... ou da percepção ela é mesma ou do conteúdo da percepção. Então, seria uma forma de defender que o problema não é que não se faça isso, mas isso é insuficiente para definir, né? Bom, eu não sei quanto tempo eu tenho mais, mas eu só vou agora apontar algumas outras questões, né? Então, algumas outras questões que eu estudo em relação a isso, a esse debate, é que eu acho que da forma como se dá, né? Primeiro, a gente poderia separar a questão da avaliação, e agora, se essa questão da avaliação, ela é parte da experiência, eu acho que é um debate que, por essas posições, a gente não consegue saber, né? Então, a gente precisa investigar muito mais o que se entende por experiência, talvez, no sentido de como a gente experiencia propriedades estéticas, o que é que são as propriedades estéticas, se a gente realmente percebe elas ou não, ou experiencia, e se isso envolve um caráter fenomenal, mas como que a gente poderia caracterizar essa experiência de propriedades, para daí pensar se pode, de alguma forma, envolver algum tipo de avaliação, porque alguns filósofos, por exemplo, da filosofia da percepção, mais contemporâneos, eles tentam também defender que, para essa questão da experiência estética, né? A gente também tem estados emocionais que influenciam a percepção, ou que a gente, outros defendem que a gente percebe propriedades avaliativas das obras. Então, eu acho que, para se pensar essa questão melhor, a gente tem que pensar, então, talvez numa resposta mais específica sobre como se dá essa percepção, né? Se realmente a gente percebe propriedades estéticas, ou se essas propriedades estéticas são avaliativas ou não, se isso, então, entraria dentro da própria discussão da experiência da percepção, entrariam questões avaliativas, né? Eu penso que, nesse sentido, a gente teria uma resposta melhor para essa discussão. Então, seria um pouco isso, um pouco disso que é estudo, né? Aí, eu quis só mostrar um pouquinho disso, não sei, acho que deu o meu tempo, né? Não sei. Então, seria isso. Obrigada pela oportunidade, deixa eu tentar encerrar aqui. Nós que agradecemos, Rose, muito obrigada. Muito interessante, até já fiquei aqui pensando, e eu também estudo filosofia da mente, então, tem várias coisas que conversam mesmo, né? No final, com certeza, a gente vai ter um bom debate. Então, agora passamos para a fala da Simone. A Simone Brites, ela é bacharela e licenciada em filosofia, e mestrando em filosofia pela PUC Paraná, na área de ontologia. Ela vai nos falar hoje sobre a constituição da subjetividade, da ontologia à ética, a partir da filosofia de Jean-Paul Sartre. Obrigada, Amanda. Primeiro, quero parabenizar o evento. Assim, nós tivemos falas potentes de mulheres maravilhosas, né? Isso só faz instigar a minha vontade de continuar. Então, muito obrigada a vocês pelo espaço e por essas mulheres maravilhosas que aqui estão. Bom, então, o tema, a constituição da subjetividade, da ontologia à ética, a partir da filosofia de Jean-Paul Sartre, é o tema da pesquisa. E eu tenho aqui algumas folhas que eu pretendo ler para vocês. Bom, então vamos lá. Da filosofia à literatura sartreana temos, cito Sartre, o outro é, em princípio, aquele que me olha. Eles me veem, logo sou. No entanto, no contraponto do primeiro capítulo dessa pesquisa, temos eu penso, logo existo, de Descartes. O eu é pressuposto para qualquer conhecimento. O eu penso e o existo estão atrelados logicamente nos processos da consciência e fazendo desse eu a estrutura universal da subjetividade. É o sujeito que pode dar significado ao mundo e não ao contrário, caracterizando neste espaço que se impõe relações especificamente objetificantes. Assim, encontramos no caminho o obstáculo do solipsismo, que nem o realismo nem o idealismo puderam superar. Cito Fujiwara. O realismo, porque passa pelo corpo distinto do espírito, concebe o outro a partir de minhas representações. O realismo é um idealismo. Já o idealismo, porque não concebe uma comunicação entre os sistemas representativos, deságua uma compreensão do outro como uma exterioridade em si. O idealismo é um realismo. Fim de citação. Podemos perceber que a relação com o outro nessas duas concepções de mundo dá-se pela exterioridade. A existência do outro não ultrapassaria os limites da exterioridade. Sartre, então, se pergunta. Cito Sartre. Considerando minha relação original com o outro como uma negação de interioridade, isto é, como uma negação que apresenta a distinção original do outro e de mim mesmo na medida exata em que me determina pelo outro e onde determina o outro através de mim, é possível olhar para a questão sobre esse aspecto? No processo para atingir uma resposta para tal questão, Sartre investiga as teorias de Husserl, Hegel e Heidegger. No entanto, no caminho percorrido, constatou-se que tal superação não se efetivou. Com Rússia encontramos o outro transcendental isolado no mundo empírico. Em Hegel, temos a instauração de uma codependência em relação ao outro, para que a consciência exista como consciência de si. Todavia, instaura também uma relação recíproca de objetividade entre eu e o outro. E em Heidegger temos uma condição ontológica pior, de ser com, não fundamentada no dualismo sujeito-objeto. Entretanto, não encontramos condições para relações concretas no âmbito do Úntico, o que invibilizaria o alcance do outro como outra singularidade. Assim, temos alguns caminhos que não devemos seguir, e também algumas pistas que se queremos encontrar o outro como o outro. Terminamos o primeiro capítulo da pesquisa com a pergunta como afirmar a existência do outro? E começamos o segundo capítulo afirmando que o olhar confirma a existência do outro. Antes de desenvolvermos, é preciso dizer que Sartre parte do Códito, mas de um Códito ampliado, que é o Códito pré-reflexivo, ou ainda não posicional de si. Sartre retém da fenomenologia de Rússia a intencionalidade. Assim, o olhar é um movimento da consciência intencional em direção ao mundo, e os olhos seriam o sustentáculo para isso. Ao sermos capturados pelo olhar, escapamos aos olhos, e se estamos a contemplar os olhos, perdemos o olhar, desvinculando o objeto do olho do olhar. Imaginemos que estou a olhar pelo buraco da fejadura, usando o exemplo de Sartre. Neste momento, não tenho consciência tética dos meus olhos, apenas os venciam. Mas eis que ouço passos no corredor. Alguém me olhou. Sinto-me ruborizar, estou na vergonha. Assim, de súbito, a presença do outro se impõe a mim, e, ao mesmo tempo, apareço a mim mesma. Sinto vergonha de algo, e esse algo sou eu. Apareço para minha consciência refletida, não como objeto, porque no âmbito do Códito pré-reflexivo não se aprende algo como objeto, apenas vivencia a experiência. A vergonha não aparece no espelho quando me vejo. Ela se dá em relação ao outro. E como se dá a presença original do outro? Cito Sartre. Se outro objeto é definido em conexão com o mundo, com o objeto que vê o que vejo, minha conexão fundamental com o outro sujeito deve poder ser remitida à minha possibilidade permanente de ser visto pelo outro. É na revelação e pela revelação do meu ser objeto para outro que devo poder captar a presença de seu ser sujeito. Porque, assim como o outro é para meu ser sujeito um objeto provável, também só posso me descobrir no processo e me tornar objeto provável para um sujeito certo. Fim de citação. Necessariamente esse outro deve escapar à objetividade, pois não há como ser objeto para outro objeto. O encontro intersubjetivo não é uma situação em que percebo outrem, mas aquele em que sou olhada por outrem, que constitui a seus olhos a condição para que um sujeito se encontre remitido a si mesmo, de tal forma que ele chega à autoconsciência. O olhar, antes de tudo, é um intermediário que remete de mim para mim. O meu fundamento vem de fora. O outro é mediador para isso. A vergonha, então, revela a mim um ser que sou. Ela é o reconhecimento disso. E, ao mesmo tempo, e do mesmo modo de não ser, eu sou este ser. A imagem de tal objetificação vem de fora. É para o outro que sou cristalizado. É exatamente isso e fora de mim que será chamado por natureza, por Sartre. O outro me dá uma natureza, mas não pode ser concebida como algo que nasce e morro com ela, pois extrapolaríamos a filosofia sartreana, mas podemos dizer com uma etiqueta social. Cito Sartre. Essa inocência lhe vem de outro. Tudo nos vem de outro, até a inocência. Ser é pertencer a alguém. Fim de citação. No entanto, a estrutura ontológica da consciência é ser para si, e ao para si não é possível coincidir consigo mesmo, pois é um ser para o qual é, em seu ser, questão de seu ser. Então, não há como efetivar este ser que está refletido pelo olhar do outro, pois que permaneça consciência que é consciência de si como consciência de objeto, e não terá com este uma relação de identificação. A condição do para si é estar sempre fora de si. Sua existência, no sentido temo latim existência, implica sair e estar fora de si. A conversão radical, ou seja, a passagem de seu ser sujeito para ser objeto, não pode ser assumida como uma solidificação de uma identidade formal, pois que não há convergência entre meu ser para o outro e meu ser para mim. A realidade ontológica da consciência que é ser o que não é e não ser o que é, inviabiliza um juízo de identidade. Não posso assumir nenhum adjetivo a mim mesma, sem que este provenha de um processo de objetificação. Voltando ao exemplo da fechadura, sinto-me reuborizar. É certo que alguém me olhou. No entanto, vasculho meu entorno e me descubro sozinha. Seria um alarme falso da presença de alguém? A presença do outro não pode ser posta em dúvida, ela já alterou minha estrutura, o que poderá levar ao abandono de minha intenção de olhar pelo buraco da fechadura, ou posso prosseguir com o meu ato mesmo estando ruborizada. Agora, atenta a qualquer ruído. E se a qualquer ruído traz consigo um anúncio de olhar, podemos concluir que já estou na situação de ser olhado. Dito certo. Supus que o outro estava presente na sala, mas me enganei. Não estava aí, estava ausente. Portanto, o que é a ausência? A ausência é um não ser aí, um modo de ser da realidade humana em relação aos lugares que ela determinou com sua presença. A ausência é um índice da presença. A ausência expressa dentro de mão a constatação de que alguém deveria estar em determinado lugar ou localização na qual já estabeleceu com a sua presença. A ausência pressupõe um vínculo entre realidades humanas. Ela só tem significação se todas as relações entre realidades humanas são preservadas. A presença do outro está em toda parte. Ela se anuncia revelando o meu ser objeto, sem necessariamente contar com sua presença concreta. Alguém é presente ou ausente sobre o fundo de uma presença originária, e ela só tem sentido como ser olhado ou como ser olhando. Ou seja, diz que o outro seja objeto para mim ou que eu seja objeto para o outro. O que pode tornar a existência do outro duvidosa é tê-lo como isto, que pode representar um homem objeto, como também não representá-lo. A relação com o outro é não enumerada. E o que isso significa? Que há uma relação originária que se dá no plano do irrefletido e que antecede a objetificação concreta e enumeradora, assim também com a objetificação unificadora e abstrata. Essas duas objetificações carecem de realidade experimentada, ou seja, da presença pré-numérica do outro. Se eu não objetificar o outro, teremos uma relação pré-numérica, ou melhor, antes de qualquer reflexão dirigida à realidade humana. Minha relação primeira e originária com o outro é aquela que sou olhada, aquela que faz surgir indubitavelmente o outro como sujeito e, ao mesmo tempo, o meu ser para o outro. E qual é o ser desse ser para o outro? Não é uma representação embutida na cabeça do outro, não é também a estrutura antológica do para si, mas é uma espessura peculiar referente ao meu ser. O outro faz surgir meu ser para o outro. Cito Sartre. O olhar desvela e revela um ser para o outro que é meu próprio ser. O para si refere-se ao para o outro. Fato que promove a distinção entre o que sou para mim e aquilo que sou para o outro. Eu apareço sem véus, entregando aquilo que me escapa, mas também revela o outro que me entrega o reflexo do seu olhar sobre mim. O para si não se autodetermina. O processo é sempre de negação em relação ao outro. Este ser para o outro tem como princípio estruturante a negação interna. Essa sinaliza aquilo que o para si não é, tratando-se da relação primeira com o outro, que é aquele que eu não sou. E dessa negação me faço ser lançando-se aos meus possíveis. E, ao mesmo tempo, surge o outro como outra realidade humana. O para si absorve o ser do outro para então negá-lo, pois o que impera no para si é a questão do seu ser. Eu perdi aqui. impera o para si é a questão do seu ser, que é isso escondida como não sendo outro. O que separa o para si, no para si, o para do si, além de ser um hífero, é sobretudo o nato. A negação me constitui no campo da hipicidade não tética em mim mesmo. Refere-se a uma relação do para si com os seus possíveis, que não é imediata, mas efetiva em relação ao mundo. E circuito da hipicidade é a relação do para si com o seu possível que ele é. Imundo a totalidade de ser na medida que é atravessada pelo circuito da hipicidade. Desta forma, o para si fenomenologicamente dá sentido aquilo do qual se diferencia, negando a identidade com o negado. E neste momento surge o mundo, o outro e eu mesmo. A constatação de não ser o outro não é uma consequência, mas uma escolha constante que se afirma como negação interna. É indispensável que o outro permeie a consciência para que ela mesma, em sua condição de nada, possa não sucumbir a este outro. É a sua estrutura reflexo-refletidora que faz com que o para si se diferencie do outro e que o nadifique. Usando o exemplo de Sartre, da minha crença não posso afirmar que seja pura e simplesmente crença. Antes, a minha crença só emerge como consciência de crença. Tudo isso passando na consciência refletida, consciência sem mundo seria um fluxo constante dela com ela mesma, e em mundos de consciência não teria sentido para nós. Se quer um mundo, sou remitido à consciência. Se quer a consciência, encontra o mundo. Consciência e mundo têm suas origens derivadas de uma relação. Se ontologicamente o mundo existiu antes, é fenomenologicamente que ele recebe sentido. A crença antes de tudo, consciência de crença, e consciência de crença é crença. No entanto, não posso afirmar que sou crente, ou qualquer identificação com aquilo que se dá na consciência refletida, pois se quero captar a crença, caio na consciência, e se quero captar a consciência, encontro a crença. Então não pode haver um juiz de identidade entre o sujeito e o atributo. Todo esse jogo de remissões é atravessado pela consciência de si, e este si aponta o ser da consciência. A consciência está sempre consciente de si como consciência de alguma coisa, processo que antecede a consciência reflexiva. O si é uma distância ideal na imanência entre o sujeito e si mesmo, uma maneira de não ser sua própria coincidência. A não identificação com determinado ser, neste caso o outro, promove um escapar à objetividade que o outro imputa a mim, que ele realiza pela negação ou a não identificação com o meu ser. A relação que se estabelece é pendular. Ou o olhar do outro me alcança no mundo, e a partir disso sou objeto, ou sou eu quem captura o outro pelo olhar, realizando a degradação do seu ser, tornando-o um objeto. E assim minha objetificação cessa, conferindo ao outro um ser para mim. Assim há uma conversão radical do outro sujeito em outro objeto, e eu passo a ser sujeito. Desta forma, enquanto a facticidade do outro se dá no solo do conflito, na peça de teatro Ruiclot, ou Entre Quatro Paredes, podemos observar isto. Cada um dos personagens, sem poder alterar seus atos efetivados em vida, pois que estão mortos e que lhes conferem uma moldura indesejada, querem passar uma imagem não vinculada com aquilo que for em vida. Terão um ou outro como carrasco. Cada um depende do olhar do outro para terem a própria imagem de si, seja ela desejada ou não. O olhar do outro descentra meu mundo, abala minhas certezas solipsistas, me confere contornos com os quais não consigo responder, instaurando o inferno de estar sob o olhar do outro. Assim, temos uma dupla face desta relação. Ou o outro me olha e me objetifica, eu olho e objetifico. No entanto, o outro não me constitui como objeto para mim mesmo, mas para ele. Não serve como conceito regulador ou constitutivo para o conhecimento que eu teria de mim. Embora tenha recebido qualificações, a consciência que não é essência será o que se fizer. Não é nada além disso. Cito o Saitre. É que eu sou o meu arrancamento a mim mesmo. Sou o meu próprio nada. Basta que entre eu e eu, eu seja o meu próprio mediador para que toda a objetividade desapareça. Então, por que o inferno são os outros? Bom, Saitre diz. Quero dizer que as relações com o outro são distorcidas, defeituosas. Se elas são isso, então o outro só pode ser o inferno. Por quê? Porque, no fundo, os outros são o que é mais importante em nós mesmos para o nosso próprio conhecimento de nós mesmos. Quando pensamos sobre nós, quando tentamos nos conhecer, no fundo usamos o conhecimento que os outros já têm de nós. Fim de citação. Então, numa perspectiva teórica, é o próprio tema da intersubjetividade que ganha uma nova interpretação. O outro é referência para a minha própria concepção. O Códito não se volta mais para si mesmo. O movimento em direção ao mundo. Neste movimento, o Códito percebe, é percebido, olha e é olhado. Saitre de maneira inédita inverte a lógica moderna. É o outro que confere com significação existencial ao Códito. Além disso, não é mais o pensamento sobre o outro que o decifra. Mas, ao contrário, é o olhar que afeta o Códito, o eu, e que o exprime e exterioriza, como atesta a tensão entre os personagens da peça. Ser olhado é ser revelado para si mesmo e para os outros. Encontramos o olhar não como a hora que constitui o outro, mas como aquele que aprende o outro na medida que instaura a vergonha. Diferentemente do pensamento de Descartes, o sujeito ocorre em si seria responsável por constituir a relação, ainda que seja no nível da reflexão, em Saitre observamos que seria a intersubjetividade responsável por constituir o sujeito. Sendo assim, somos o resultado de relações que se dão por reciprocidade de influências e é essa influência que gostaríamos de demonstrar a partir do terceiro capítulo. Para isso, nos concentraremos em apresentar como essa influência pode ser tão profunda e potente dentro do processo de se fazer. Em particular, trataremos de Jean Genet, mais precisamente de Saint Genet, Ator e Marte, de 1952. Monumental ensaio de Sartre, que deveria ser, conforme encomendado pela editora Galimar, apenas o prefácio das obras completas de Genet. O olhar da sociedade sobre o pequeno Genet, em um primeiro momento aos seus olhos, tornou uma estátua de mármore escupida por uma moral, da qual Genet não escaparia, sofrendo uma metermofose. Ele passa a ser ladrão. Cito Nazário. Certa tarde, quando contava dez anos de idade ao roubar algo de uma gaveta na cozinha de seu padrasto, foi flagrado por ele. Uma voz às suas costas colou em uma das etiquetas que a sociedade gosta de fabricar para os seus membros desgarrados. Ladrão. Ganhou um estigma de presente, uma insigna que lhe marcaram na pele como uma tatuagem. Uma identidade social negativa. Era agora um ladrão. Alguém que, mal por natureza, isto é, desde sempre até o fim dos seus dias. Terminava a brincadeira de roubar, começava a carreira. Fim de citação. Como vimos, o olhar atravessa a consciência. Assim, resquícios permanece reverberando a força de estar sob o olhar. Mas não se pode esquecer que o olhar atravessa a consciência. Não pode viver dentro dela. Afirmando a hipicidade. Criando algo de singular diante de determinada situação. Como ação e projeção. Fazendo-se a cada instante até no mais fino traço. Obrigada. Era isso. Muito obrigada, Simone. Nossa. Gostaria de ler bem vagarosamente. Se tivesse oportunidade, de repente, olhar em alguma publicação sua. Interessantíssima. Subjetividade. A partir da intersubjetividade. Bom. Vamos para a última fala, então, dessa mesa. Da Heloísa. Vou apresentar aqui a Heloísa para vocês. Depois nós passamos para as perguntas. A Heloísa Helena Ribeiro. Esse vai ser difícil. Chima Edek. Esse não sei pronunciar. É mais ou menos assim. Ela é graduada em comunicação pela PUC Paraná mesmo. Em filosofia pela UFPR. É especialista em filosofia da educação pela UFPR. Mestre em filosofia pela PUC Paraná. Doutoranda em filosofia pela PUC Paraná. Sobre orientação do professor doutor Gelson Oliveira. Com projeto na linha de pesquisa ética e filosofia política. O tema da pesquisa é a amizade agonística em Hannah Arendt. Experiência política de resistência e amor pelo mundo. Professora de filosofia do ensino médio e técnico também. Então Heloísa passo para você. Boa apresentação. Queria também agradecer a oportunidade. Parabenizar pela organização desse evento. Que está trazendo assim uma contribuição bem relevante. Para que a gente possa conhecer a pesquisa das nossas colegas mulheres. Então vou dar início à minha apresentação. O tema como você já colocou. Amizade agonística em Hannah Arendt. Experiência política de resistência em tempos sombrios e amor pelo mundo. Primeiro dizer que Hannah Arendt então. Ela não traz um tratado sobre amizade na sua obra. Então eu considero amizade uma brecha. Uma lacuna a ser ocupada. A Arendt ela tinha uma vocação para amizade. Como diz o professor Laffer. Então é conhecida aí a sua tribo, a sua teia de relações. Então ela tinha inúmeros amigos. A pátria dos refugiados intelectuais. E uma teia de relações bastante interessante, estimulante. Mas a Arendt então ela não vai executar o seu procedimento costumeiro, metodológico. De fazer distinções em relação à amizade. Ela não vai distinguir extenuantemente a amizade. Esse esforço hermenêutico que ela faz com poder e violência. Vida privada e vida pública. Entre o privado e o público. Isso não vai acontecer em relação à amizade. Então a amizade realmente é um desafio. Pensar amizade em Arendt é um desafio. Bom, por que amizade agonística? Então a amizade tem um elemento importante que é o elemento da igualação. Então a amizade é uma igualação política. Mas isso não quer dizer que os parceiros se tornem os mesmos ou sejam iguais entre si, de Arendt. Mas, eu cito, ela diz que eles, isso quer dizer que eles devem se tornar então parceiros iguais em um mundo comum. Essa igualação, então, diz Arendt, ela traz um ponto polêmico, que é a diferenciação sempre crescente dos cidadãos inerente a uma vida agonística. Então, Arendt está dizendo que a amizade, ela traz, nesse elemento importante da igualação, um ponto polêmico. A amizade, então, ela estimularia a disputa, mas agiria como um antídoto à desmedida da ação. Quando Arendt fala em amizade, num texto de 1954, Filosofia e Política, ela traz para esse diálogo a figura de Sócrates. Então, ela cita a preocupação ali com o agonismo excessivo na Grécia Antiga e Sócrates ali colocando uma função para o filósofo de tornar os atenienses mais amigos. Fazê-los sentir o comum, e nesse sentido, então, a amizade traria esse antídoto à desmedida da ação. Eu vou passar aqui a ler um trecho de um texto ainda em construção. Então, por isso, eu não vou ainda poder compartilhar com vocês, espero que haja essa oportunidade. Então, quando ela pensa, a figura de Sócrates, ela está aí nos trazendo a ideia de educar o cidadão para a amizade. Ajudar a estabelecer, diz ela, eu cito, um tipo de mundo comum, construído sobre a compreensão da amizade, em que nenhum governo seja necessário. Fim de citação. Essa igualação, como eu falei, traz a diferenciação sempre crescente, inerente à vida agonística, e por isso ela carrega em si esse agonismo. Ela não enseja destruir o agonismo, que seria justamente destruir a essência da política. A liberdade de trazer à luz a novidade, o prazer de ser visto e ouvido perante os demais. Bom, mas o que Sócrates, então, faz, como eu coloquei, é fazer sentir, experimentar o comum do mundo. E aí eu vou evocar aí uma definição de amizade que surge nesse mesmo texto, Filosofia e Política, que complementa a definição da condição humana, que eu vou trabalhar aqui em seguida, que é a amizade como abertura ao mundo. Ali onde os seres singulares e plurais se reúnem em diálogo, abre-se um mundo comum entre eles, e a um só tempo há uma disposição em compreender como o mundo se abre aos outros. A amizade, então, seria capaz, e eu cito um interlocutor diário, Shiba, seria a amizade capaz de romper as fronteiras entre o político e o não político. E aqui eu coloco já o caráter de resistência da amizade. Ela poderia, então, suplantar as equalizações naturalísticas, étnicas, raciais, nacionais ou religiosas. Então, amizade é um vínculo que pode abrir espaços de aparição da liberdade, ali onde o mundo é objeto do diálogo, onde o mundo é humanizado. Bom, essa definição de amizade como abertura ao mundo comum, que aparece ali em 1954, não é a definição, vamos dizer, ou a conceituação de amizade mais precisa de Arendt. Essa conceituação mais precisa aparece em a condição humana, e Arendt diz, e eu cito, como a filia politiquê, o respeito é uma espécie de amizade sem intimidade ou proximidade. É uma consideração pela pessoa nutrida à distância que o espaço do mundo coloca entre nós. consideração que independe das qualidades que nós possamos admirar ou de realizações que podemos ter em alta conta. Fim de citação. Bom, essa conceituação de Arendt nos faz, então, alcançar alguns elementos distintivos da amizade para a autora. A amizade, então, tem um caráter mundano, espacial, ela se refere sempre ao mundo, e ela é constituidora, ela é criadora de mundo. O vínculo que ela estabelece é um vínculo relacional e não substancial, e a sociabilidade que ela manifesta é uma sociabilidade impessoal. Gostaria de fazer, assim, um pequeno desvio aqui de algo que eu não coloquei, que quando a Arendt fala, ela não vai fazer uma distinção precisa entre uma amizade política e amizade no seu sentido pessoal. Mas ela vai dizer que existe um elemento político na amizade. Então, a amizade pessoal, ela contém esse elemento político, que é um tipo específico de compreensão em que a gente vê o mundo do ponto de vista do outro. Então, toda amizade já teria em si esse elemento político. Bom, eu vou falar, então, um pouquinho sobre esses elementos distintivos da amizade. Então, o primeiro elemento distintivo que eu apontei da amizade é o elemento, então, da amizade como experiência mundana, um fenômeno do mundo, mediada pelo mundo e que se refere e constitui o mundo. E o que é esse mundo de que tanto fala a Arendt? Ela vai colocar duas acepções de mundo, que são fenômenos não idênticos, mas correlatos. Um deles é o espaço da aparência, que é intangível, o espaço no qual os agentes podem se tornar visíveis e mostrar quem eles são. Esse espaço precede toda a organização formal, ele surge entre as pessoas quando elas falam sobre os assuntos que estão entre elas, e trata-se de uma acepção inter-humana de mundo. O mundo é constituído, então, por essa teia de relações humanas, fruto das palavras e atos vivos de uma pluralidade. Bom, o mundo também, numa segunda acepção, é descrito como artifício humano, com seu caráter objetivo, constituindo uma barreira artificial criada pelas mãos humanas, que se interpõe entre os homens e entre eles e o ambiente natural. Esse artifício garante, então, permanência às coisas humanas, em contraste com o ciclo ininterrupto da natureza que tudo consome, e é o lar feito pelos homens. O conjunto de leis, tratados, instituições, a estrutura estável, que deve servir de abrigo não apenas às gerações atuais, mas às gerações vindouras, sobrevivendo e suportando a instabilidade que o constante influxo de recém-chegados traz. Bom, esse comum, como elemento distintivo do mundo, precisa, como eu falei anteriormente, se fazer sentir, ser experimentado. A Lisa Dish, uma importante interlocutora de Arendt, diz que o caráter de ser o mesmo do mundo é um dado, mas o caráter de comum exige amizade política como experiência para se tornar manifesto, posto que, eu cito Arendt, um amigo compreende como e que articulação específica o mundo comum aparece para o outro, que, como pessoa, será sempre desigual ou diferente. Fio de citação. Bom, então, temos aí a amizade com esse caráter mundano, espacial, essa amizade sem intimidade ou proximidade, consideração pela pessoa nutrida à distância que o espaço do mundo coloca entre nós, diz Arendt. O vínculo que ela estabelece, então, é um vínculo relacional, como eu falei, e não substancial. Então, vou tratar desse vínculo, então, esse vínculo relacional, não substancial, não racial, não étnico, não religioso, se manifesta como a disposição em partilhar o mundo com os outros que são singulares e distintos, mas que, igualmente, participam dele. Tal vínculo configura um tipo de sociabilidade impessoal, não sentimental, que possibilita a consideração à pessoa nutrida à distância, como nos fala Arendt em A Condição Humana. Distância que é intercambiada pelos interesses do mundo. O mundo, então, vai exigir um tipo de sociabilidade impessoal, não é o eu privado e íntimo, o que alguém é, tampouco o homem natural que vai aparecer nos espaços das aparências, mas a singularidade que a gente também chama de humanitas. A humanitas romana remete à filantropia grega, que é a presteza em partilhar o mundo com outros, que é manifesta na amizade. Os gregos chamavam essa qualidade humana que se realiza no discurso de Arendt de filantropia, amor aos homens. Eu cito, pois se manifesta numa presteza em partilhar o mundo com outros homens. A humanitas, ela só é alcançada quando se está na companhia de outros. A amizade abre esse espaço para a aparição dessa humanitas, deste modo singular com que a pessoa responde pelo mundo, se compromete com ele. Passo a falar, então, da amizade como experiência de resistência em tempos sombrios. E aí eu vou me remeter ao prêmio Lessing que Arendt recebeu, na cidade de Hamburgo, ela faz um laudatório ao dramaturgo, o Lessing, e é nesse texto que nós temos, assim, uma grande contribuição no conceito, na compreensão da amizade. Então, vou, então, tratar um pouco dessa parte da pesquisa. Em tempos sombrios, o espaço público fica de tal modo reduzido que é preciso encontrar formas de resistência, de abertura de pequenas ilhas de liberdade. A amizade, além de ser construtora do sentido comum do mundo, assume na obra de Arendt, a nosso ver, o papel de resistência e de forma de ação. Resistir ao inumano, renovar a humanidade do mundo. A amizade conectada à liberdade está encarnada na atitude de Lessing. Ele tinha uma recusa em buscar abrigo na intimidade e sua insistência em humanizar o mundo através do diálogo manifesto na amizade. Eis aqui o exemplo de amizade como forma de ação. Eu vou fazer uma citação aqui de Arendt. Em tempos sombrios, eu cito, Vimos a forte necessidade que sentem os homens de se aproximarem entre si, de buscarem na intimidade o substituto para aquela luz e iluminação que só podem ser oferecidas pelo âmbito público. Para um homem com a disposição de Lessing, pouco espaço havia em tal época, num tal mundo, onde as pessoas se aproximavam para se aquecerem mutuamente, afastavam-se dele. E, no entanto, ele, polêmico a ponto de brigar, não podia suportar a solidão mais do que a excessiva proximidade de uma fraternidade que anulava todas as diferenças. Queria ser amigo de muitos homens, mas não o irmão de nenhum homem. Bom, a atitude de Lessing é considerada por Arendt radicalmente crítica e revolucionária, mas, ao mesmo tempo, uma atitude de gratidão para com o mundo, sem nunca abandonar o terreno sólido do mundo, diz Arendt. Bom, a Lizadish vai considerar o modelo que Arendt trai de Lessing como um modelo que não se baseia em afeições pessoais e é disputacional, reforçando aí aquele caráter agonístico do qual eu falei no início da apresentação. Tal modelo vai colocar em relevo a disputa, a contestação. E ela vai, eu cito Lizadish, a amizade é disputacional, é humanizadora, não porque ela traz o consenso, mas porque ela promove a disputa, fim de citação. Esta provocação à disputa e à contestação invoca uma imparcialidade parcial, um tomar partido em termos de opinião e posição no mundo, sem o amparo de quaisquer ideologias ou verdades absolutas. A parcialidade garante que o mundo se revele em sua multiplicidade de aspectos às singularidades plurais. E Arendt, então, na sua condição de judia, refugiada e apátrida, ela conhecia bem a realidade em tempos sombrios. Aqueles que se viram privados, eu cito, na Arendt, dos seus lares, é o que significava a perda de toda a textura social na qual haviam nascido e na qual haviam criado para si um lugar no mundo. Fim de citação. Não por escolha, refugiavam-se no calor íntimo da fraternidade como último substituto ao comum do mundo. E aí a Arendt vai traçar, nesse texto em Sobre a Revolução, uma distinção no texto do seu discurso, em ocasião do Prêmio Lessing, e no Sobre a Revolução, a distinção entre amizade e fraternidade. E ela vai dizer que a fraternidade, a compaixão e a piedade, são, aí elas têm, elas não são próprias do mundo público, e ela vai colocar que a rejeição do mundo e a fuga para a invisibilidade protetora da fraternidade, que é privilégio dos povos páreas, ela não vai desfazer desse sentimento caloroso, mas ela diz que ele não vai ter ganhos públicos, no sentido de ser politicamente algo que tem aí, que tem aí consequências no mundo, no sentido de garantir aí o pertencimento e garantir aí a questão da cidadania e da ação ativa no mundo. A Arendt, então, vai chamar atenção para essa irrelevância política da fraternidade. E aí acho que o meu tempo está terminando, mas ela irá, então, diagnosticar a questão, o problema, né, da invasão de sentimentos e emoções na esfera público-política, né, e vai trazerem sobre a Revolução uma análise ao falar da Revolução Francesa. Eu não vou poder entrar nesse tema, mas para finalizar, né, o último elemento da minha pesquisa, até o presente momento, é a ideia de amizade, perdão e compreensão como amor pelo mundo. Então, o perdão aparece aqui, em Arendt, como correlato, né, da amizade, né, amizade, então, política, traduzida na forma do respeito, que tem como seu correlato o perdão, não abole a possibilidade da hostilidade, tampouco interdita a punição, mas age como um antídoto ao fanatismo ideológico, ao religioso, ao ódio, ao outro, que transforma o diferente, o adversário, o hostis, em inimigos, a ser exterminado. Então, amizade política aí, e seu correlato o perdão, traria este antídoto. Bom, em relação àqueles crimes que não são passíveis de perdão, aquilo que não é possível punir, né, Arendt diz que é muito significativo, e eu cito que os homens não possam perdoar aquilo que não podem punir, nem punir o que é imperdoável. O imperdoável, transformado em modus operandi da política, atenta contra a pluralidade humana, adotando o paradigma do inimigo. Diante daquilo que não se pode perdoar ou punir, impõe-se a Arendt a tarefa da compreensão, o voltar-se a sentir em casa em um mundo no qual o inumano é uma possibilidade sempre presente. Mas compreender, diz ela, significa encarar a realidade sem preconceitos e com atenção e resistir a ela, qualquer que seja. Fim de citação. Essa compreensão que não tem o perdão como condição ou consequência e não resulta em algo acabado, implica no esforço interminável e aberto e atento de pensar sobre a experiência. E esse pensar sobre a experiência reside, então, em narrar, em lembrar, em contar uma história. E esse contar a história, trazer à luz o testemunho pessoal, o testemunho de antepassados e contemporâneos, convida a ação como uma forma de amizade e convida a amizade como uma forma de ação. Era isso que eu tinha para dizer. Desculpe, eu acho que eu passei um pouquinho aí do meu tempo. Muito obrigada, Luísa. Com tantas discussões ricas assim, nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo. Não sei se fui eu ou se vocês compartilham disso, mas, de certa forma, senti que teve coisas que conversaram muito entre as apresentações, embora fossem autores e perspectivas muito distintas dentro da filosofia contemporânea, mas nós passamos ali pela fala da Beatriz, que trouxe um debate sobre as influências de um autor sobre outro autor, fazendo aí uma série de conexões, a importância de se visualizar o contexto do autor, o contexto no qual ele estava imerso. Passamos aí para o conceito de história em Merleau-Ponty, que também, falando sobre subjetividade, de certa forma, a subjetividade parece que interpelou muito todas as falas aqui, né? Quanto o conceito de história, claro, tem várias formas de falar de história, né? Mas o quanto o conceito de história é importante também, a ideia de história, de memória, de narrativa, quando a gente está falando de subjetividade, no mínimo, de uma forma geral. como eu tenho, eu particularmente tenho o referencial da filosofia da mente, acabo pensando mais nesse sentido, né? Mas algumas possibilidades de percepção seriam essas. A natureza da estética me lembrou muito também a ideia de, claro que ali teriam várias definições de estéticas, né? Mas a ideia de, ou melhor, de experiência estética, mas a ideia de, da perspectiva de primeira pessoa, né? E o quanto que isso, quando a gente está falando de perspectiva de primeira pessoa, me lembrou, por exemplo, a ideia da pessoa, de duas pessoas olhando para o mesmo quadro de forma diferente, me lembrou aquele artigo do Frank Jackson, da experiência de vermelho de Mary, falando sobre a experiência fenomenal, né? A experiência qualitativa da pessoa vivenciar, na verdade, qualquer tipo de contexto, né? E o quanto é muito difícil a gente entrar nesse tema, e o quanto esse tema também, por sua vez, está atrelado quando a gente fala também em subjetividade, seja correndo risco de cair em um solipsismo, ou se a gente está falando a partir de um idealismo, um infialismo, enfim, né? Ou quem tenta levar, por exemplo, para um fisicalismo, qualquer coisa nesse sentido, né? Não daria para reduzir a experiência estética, por exemplo, a conexões cerebrais, né? Acho que a gente estava falando, né, muito assim de... Dá para fazer várias conexões, achei bem interessante irmos para a Sartre, então, né? Falando sobre o eu e o outro, a partir, aliás, da intersubjetividade, novamente me vem a filosofia da mente, né? No sentido de valorizar o contexto, nos tirar, nos lançar para fora desse eu que nós tendíamos muito, em perspectivas anteriores, a encerrar, né? Por exemplo, no clássico dualismo lá, dualismo cartesiano. E finalizamos falando sobre amizade, né? Uma possibilidade de olhar para essa coisa eu ou outro de uma forma diferente, né? Olhando um... Talvez, assim, a gente possa falar deslocando um pouco a nossa perspectiva para essa relação fora, né? As possibilidades a partir disso. Perdão, como amor pelo mundo, o ser para o outro, o ser para o mundo, né? Achei muito interessante a gente pensar, de repente, nessa possível trama que talvez de uma forma bem sutil tocou a todas as apresentações aqui hoje. E tivemos algumas perguntas no chat ali, como vocês viram, né? Principalmente para a Beatriz. Beatriz, I was saying that I thought that there are some, perhaps, perhaps, in a very subtle way, some subjects that were present in each of the presentations. and that we had some questions for you, but since we have the question of the time, we have to respect, we thought that we could see if you can perhaps answer for us later, and then we can show on our page on Instagram your answers. A lot of persons asked if you have this work published somewhere, if you could perhaps share. I have to answer no, because I am very working on it, so, right now, because it is the very research I am making during my PhD, so, it is just a work in progress. I hope to publish a book after the dissertation, you know, and so, hopefully, maybe it will appear, but yes, now I can't give you anything that is formally, you know, present in the world of publishing, sorry for that, but, I am working on it. Yeah, I am sure that your presentation already helped a lot of people. I hope so. And we shared your email with the public too, so they can speak to you as well. Thank you. Pessoal, a Beatrice falou que ela ainda não tem nenhum trabalho publicado sobre a fala dela, para quem tinha perguntado, né, que ela está ainda no doutorado dela, mas nós disponibilizamos o e-mail dela, se não me engano, ali no chat, né, então ela fica disponível também para trocar uma ideia. Bom, acredito que ficamos por aqui hoje, alguém gostaria de fazer um comentário? Meninas, mulheres, foi um prazer estar aqui com vocês, vocês, meu coração está bem quentinho aqui, realmente gostaria de debater muito mais tudo isso, talvez com cada uma de vocês, sou suspeita, mas a filosofia da mente gosta muito de beber, tanto de Merleau-Ponty, já vi referenciais citando Sartre também, né, porque muitos autores, o Sean Gallagher, o Wendy Clark, gostam muito de recorrer a essas referências, então, para mim também, eu tenho um interesse especial nisso, então, fiquei muito interessada pela fala de todas, lamento que não possamos discutir mais, mas vamos debatendo aí nas redes, já que temos essa possibilidade, gostei muito de conhecê-las, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, pessoas de lugares diferentes, é um prazer muito grande ter alguém de fora do país também, né, we are really, 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 we are very happy to have you here, Beatrice, you enriched our event, todas enriqueceram muito esse evento, muito obrigada mesmo pela participação de todas, e estaremos então agora às três e meia na próxima mesa, já ficam convidadas também a participar, né, mesa de filosofia política antiga.